O cara subiu aí, o gregista disse que não vai descer, parei pra eu descer, não vai descer Arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora Eu bem que te avisei Vou parar ali pro CBS, CPS, beleza? Não quero confusão, velho, eu tô tampando, eu saí da minha casa em três filhos, não quero problema, certo? Ah, ah, ah-ah, ah, ah, ah